Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Gameplay Pro, trazendo pra vocês hoje, Trackmania Turbo. É isso mesmo galera, Trackmania Turbo é um novo jogo da Ubisoft e é o sucessor de muitos outros jogos aí que tá pra lançar. Vamo pessoal, vamo brincar um pouco com ele aqui, eu não gosto de jogar com tela pra fora, eu gosto só de jogar em chase cam, vamo embora. Agora ele tem uma modalidade, que é uma modalidade de drift, tá vendo ó, que você faz, né, que é mais fácil. Antigamente você conseguia fazer isso no Trackmania Stadium, mas agora você tem uma, ai carai, você tem uma modalidade aqui no freio pra você conseguir fazer com mais facilidade, tá vendo? Beleza, décimo nono, beleza, tô descendo cada vez mais, mas vamo lá. O jogo ele tá no Steam por 99 reais, poderia ter comprado o No Man's Sky, mas No Man's Sky é só em Ju, então eu não tô nem preocupado. Essa modalidade de você driftar é muito divertido do jogo, eu achei muito legal, cara, achei muito massa. Só que você erra também, viu, então, vai achar, olha o cara, olha o cara tomando um pulho, ó. E pra quem não sabe, Trackmania é sempre correr, apertar delete e começar tudo de novo. Bom, galera, o jogo em gráfico, em termos de gráfico, o som, a monoplastia tá fudida, a jogabilidade tá legal, cara, eu tô adorando o jogo, sério mesmo, eu sempre gostei, tá? Vou trocar, então dá pra... Então dá pra se divertir pros amigos, eu quero ver os campeonatos mundiais desse, dessa nova normalidade Dessa nova normalidade de novo. Tomar no cú. Quero ver os campeonatos nessa nova modalidade. Nossa, consegui falar agora. Puta pariu. O foda é você falar e correr ao mesmo tempo. É um jogo que você precisa de ter muita concentração. Ainda mais quando você está jogando um teclado e quer matar todo mundo. Principalmente o cachorro que late. Você está fazendo um drift lindo e pá e pá e o cachorro. Vai ser se fode. Ele tem uma modalidade agora que chama Boost Turbo. Alguma coisa assim. Boost Music. O que acontece? Quando você faz um ato muito fudido no jogo, ele dá um putz putz na música para te dar mais uma eletrizada. Acho legal pra caralho. Acho muito massa isso. E eu estou em um servidor aqui que deve ter mais ou menos uns 60 caboclo. 60 e 70 caboclo. 59 caboclo, acho. 60 e 70 caboclo. Olha que drift lindo. Os alemão joga demais esse jogo, viu? Eita que pariu, viu? Não, não erra não. Carro alemão, filho da puta, me atrapalhou, me assustou. Seu corno, filho da puta. Nossa, desci pra... Ai, filho, você não pode me deixar em último. Você não pode pegar em último. Ah, vai tomar no cu. Isso é sacanagem. Em 26 segundos não vai dar pra fazer nada. Então a galera vai ficar aqui desfritando mesmo. Certo? Que acabou, né? Eu peguei em 46º. Vindo pra caralho, né? Então o que mudou? Mudou o gráfico 3D, né? A engine continua a mesma. Mudou algumas coisas da física. Mudou as coisas também que tem aí do... Essas partes aí que eu digo pra vocês que é as animações, a suspensão e tal. Física de suspensão e mais um monte de coisa. Eu não sei onde tem que clicar ali. Eu devia ter clicado, gostei, beleza, ok. Eu vou tentar trocar a skin do meu carro, cara. Mas eu vou ter que sair da sessão pra fazer isso. Então eu vou correr mais uma. Vou correr mais uma e eu fecho esse vídeo aí pra vocês. Então esse é um novo... É um novo jogo que eu vou trazer pra vocês no canal aí. E... Dentro de hoje, a partir de hoje eu tô abrindo um servidor. E vou começar a fazer pistas também do novo Trackmania pra ajudar a comunidade. Né? A gente tem que ajudar a comunidade. Agora, preço de 99 pau, cara. Realmente, cara, é muito salgado, cara. Muito salgado. Achei muito salgado. Nossa, tô enxergando nada. Tô meio cego. Nossa senhora. Cara, a imersão desse novo jogo tá do caralho. Vou falar pra vocês. Tá animal, tá? É... Por 99, quanto? Eu esperaria... Ah, eu devia driftar. Mas fica falando, né? Fica falando que nem um retardado. Você devia driftar, mano. Você não devia ficar falando. Tá certo. Olha lá, ele deu um Buster de música, tá vendo? Olha lá. Tá, vamos melhorar essa pontuação. E o gráfico ficou lindo, cara. Cara, o jogo tá legal, a musiquinha tá legal. É... Como é um jogo basicamente novo, eu... Eu fui convidado pelo Ubisoft pra participar do Alpha dele e do Beta. Só que eu tava tão enveredado no Elite Dangerous que até esqueci da parada, né, galera? Meio foda isso, né? Então... Tá difícil, cara. Esses alemãozinhos aí tá do demônio. Olá, 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 olá. Como vai você? Tudo bem? Estou bem com você. Ah, já fui pro lado. Já tomei no meu gol, já, ó. Vou perder velocidade aqui, né? Não era pra ter feito nada disso. Não era pra mexer, seu porco. Não era pra mexer, não era pra mexer. Ah, vou perder velocidade. Ah, não abaixei nada. Vamos ver como que a gente vai começar essa parada. Ah, vamos ver como que a gente vai começar essa parada. Ah, vamos ver como que a gente vai começar essa parada. Eu quero ver a... Tem muita pista aqui legal, essa pista aqui é uma pista tech que a gente fala, que é technical com full speed, né? Então ela é uma pista mais técnica, que você tem uma área onde você ganha mais tempo pra você poder fazer o menos tempo, né? Na verdade, pode perder a velocidade, pode perder nada, ainda, ó, tô só cagando, só. Ah, vamos uma por fora, pra vocês verem como eu sou uma por fora. Claro que tomei no cu ali, né? Ué, tô tomando no cu ainda, ó. Ah, vai tomar no cu, né? Se foder. Não consigo jogar por fora. É tipo assim, é a mesma coisa que eu tô de bicicleta e tirar minhas duas mãos. Nossa, ah, velho, velho, eu ia pegar em 21, eu ia pegar em 21. É vigésimo primeiro, não em 21, ser ignorante. Nossa, tem um jogo pra jogar aí, mais oito meses. Tchau, Elite Dangerous. Em junho, nós se vemos. Em maio, né, na verdade. Daqui a pouquinho. Ó, ó, ó. Ah, não, filha da puta, não. Ah, eu não vai dar certo. Será que eu consigo fazer 26 segundos? Será? Não dá, porque tem um carro laranja corno aqui da... 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 Ai. Mesmo se eu tentar, amiguinhos, não vou conseguir. Por quê? Porque eu conheço ele, eu conheço ele. Eu bloqueei uma desgraça. Defeita, defeita linda, defeita linda. Isso, garoto... Ai, meu Deus, eu ia, 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 mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dê um like massa nesse vídeo aí, compartilhe o vídeo nas redes sociais, entre os seus amigos. Comente se você gostou ou não, não sei onde que gostou aqui, ó. Tá vendo? Gostei. Aí, tá vendo? Vou trocar a pinturinha do meu carinho. E a gente vai ver outras coisas para fazer. Tá bom? Um abraço pra vocês. E até mais!